ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Policial militar é enterrada em cerimônia reservada para familiares e amigos em Iranduba. Dois suspeitos do crime são presos. Jornalista acusado de estupro e assédio nega crimes e de ser vítima da ex-esposa. O incêndio atinge apartamento em condomínio no Dom Pedro. Mulher grávida e filho de 3 anos morrem depois de canoa naufragar em Barreirinha. Gisele Falcone faz carela e toma posse como primeira mulher desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral na vaga dos advogados. E mais, empresário encara viagem de bicicleta até o Alasca, nos Estados Unidos. Em Manaus, ele conta detalhes dessa aventura pelas Américas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, boa tarde. Dois homens foram presos suspeitos de participação no assassinato do sargento da Polícia Militar, Marco Antônio Benjamin da Silva, no último domingo na zona norte de Manaus. Um terceiro suspeito foi morto nesta segunda-feira. E o quarto, possivelmente, mandante do crime, é procurado pela polícia. Kelvison Alves Lopes, de 23 anos, e Marcos Illace, de 31, foram presos por policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros. A dupla é suspeita de participar da morte do sargento da Polícia Militar, Marcos Antônio Benjamin da Silva, no último domingo. O crime foi em uma área considerada vermelha, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Segundo informações da polícia, no dia do crime, o sargento teria ido até a boca de fumo para resgatar dois pertences, que seriam uma aliança e um relógio. Agora, a especializada tenta descobrir como esses objetos pessoais foram parar nessa área vermelha. O que chegou até nós é que ele faz um tratamento, um acompanhamento, pelo fato de ele ter tido problema com dependência química. Não sabemos se é de álcool ou de droga, mas acreditamos que ele possa ter algum tipo de dependência química, sim. De acordo com as investigações, Kelferson é um dos executores do policial junto com Moisés Pereira, morto nesta segunda-feira em um confronto com a polícia. Já Marcos Ilace foi o responsável por jogar o corpo da vítima dentro do igarapé em troca de drogas. Em depoimento, Ilace nega a participação. Não recebi nada não, eu estava descendo para pegar minha droga. A polícia agora tenta capturar o homem identificado como gato preto. Nós temos a participação aí já definida de três pessoas e o quarto indivíduo nós precisamos provar que realmente ele deu ordem para que o policial militar fosse executado no local onde ele foi encontrado. Os dois homens foram indiciados por homicídio qualificado e levados para o centro de detenção provisória na BR-174. E o enterro do militar foi reservado a familiares e amigos em um cemitério de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Durante a madrugada e manhã desta terça-feira, parentes e amigos estiveram no velório no bairro Caixoeirinha. A despedida foi a portas fechadas. Colegas de farda prestaram as últimas homenagens. O corpo deixou o local em cortejo por volta de nove horas da manhã, sob escolta policial. A pedido da esposa, o sepultamento foi aqui no município de Iranduba, reservado apenas para familiares e amigos. Marcos Antônio Benjamin da Silva recebeu honras militares. Um discurso bíblico foi proferido, seguido de homenagens por parte de parentes. A esposa não quis gravar entrevista. Está muito abalada. Policiais também não gravaram entrevista, mas relataram que o sargento era um bom companheiro. A polícia militar prendeu em flagrante dois dos quatro suspeitos envolvidos no roubo de 35 celulares em uma loja na zona oeste de Manaus. A ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Lucas e Michael, segundo a polícia civil, participaram do roubo a essa loja no Liro do Vale, na manhã desta segunda-feira. Parte da ação foi registrada pelas câmeras de vigilância do local. O Lucas, o motorista que deu a fuga para o resto, ele falou em seu depoimento que recebeu 200 reais para fazer o serviço, sendo que foi apreendido com ele a quantia de 190 reais. Referente aos celulares, foram 35 celulares roubados e o prejuízo da loja estimado em mais de 40 mil reais. A polícia ainda procura outros dois suspeitos que conseguiram fugir com os celulares. Um deles é apontado como o líder da quadrilha. No momento em que o assalto acontecia aqui nessa loja do Liro do Vale, a polícia civil se preparava para apresentar um outro bando detido por roubar celulares de grandes varejistas, o mesmo modo dos operantes. Mas até o momento, a polícia ainda não fez interligação entre as duas quadrilhas. Porém, isso pode mudar conforme as investigações forem avançando. Nós vamos desmantelar o núcleo dessa organização criminosa, para que, fazendo isso, a gente acabe com esses roubos a lojistas. O jornalista Adson Matos rebateu a acusação de assédio sexual feita pela filha da ex-mulher dele. Ele diz ser vítima de denúncia criminosa. A polícia investiga o caso. O jornalista Adson Matos, acusado pela enteada de assédio sexual e estupro, divulgou nota na qual afirma ser vítima de denúncia criminosa, leviana e difamatória, feita pela enteada e a ex-mulher dele, Andréia Ferreira, conhecida como Carol Matarazzo. Matos afirma que a denúncia é uma retaliação por ele ter frustrado um plano de fuga de Andréia com o filho deles, de dois anos e meio. Em documento anexo, a nota, Adson diz que a justiça determinou que Andréia ficasse em Manaus com o filho. E um dia depois, ela fez a denúncia na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, que abriu investigação para apurar o caso. A denúncia contra o jornalista veio à tona na semana passada, quando um vídeo feito pela enteada foi divulgado nas redes sociais. Adson afirma que a enteada tem problemas devido à ausência da mãe, que iria para a Espanha trabalhar como acompanhante de luxo. A seguir, mulher e criança desaparecem depois que Canoa, em que os dois estavam, naufragou em Barreirinha. É já já. Legenda Adriana Zanotto